Estamos fazendo o pontapé inicial dessa nova turma que está começando e a importância desse serviço militar inicial é muito grande, é para a Marinha porque ela forma de cidadãos conscientes, cidadãos que vão ficar comparados com os valores de cidadania, amor à pátria, que é muito importante como um valor para a gente da força armada. Esses valores são cultivados aqui nesses jovens e são a base do militarismo. Os valores de cidadania, amor à pátria, é muito importante esses valores passar por esses jovens aqui da cidade, que é um trabalho muito bonito, que é feito pelo Exército. Como poderia ser feito pela Marinha ou pela Aeronáutica, foi escolhido uma força para fazer esse trabalho. Eu acho que a partir do momento desse aqui, o jovem que está aqui na construção ele pode estar se tornando, iniciando uma carreira militar, pode ser até um incentivo, seria? Com certeza, aqueles que tiverem o pendor, que se identificarem com o que foi passado para ele aqui de valores, de aprendizado militar, esses vão se sentir isso ao longo do tempo. E ele constatando que realmente ele tem o pendor para a vida militar, muitos deles vão fazer opção e seguir carreira. Obrigado, galera. Tudo bom, vamos até mais uma vez.